MÚSICA Tá galera, beleza? Não, não vai pra melhorar pra caralho Estou em outra vila anime aqui? Não, não é torneio É o que então fala pra mim É zona anime Hã? Sona anime Estamos numa zona anime aqui, agora eu vou jogar Injust Rapaziada aí ó, tudo que vai jogar Meu amigo Rafael vai gravar Vamo lá, vai Batman, Batman pra mim Vamos com Batman Batiminha Batimano Então Para de se montar nele Vamo lá, vamo lá Puta que batida Vamo queimando Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Xipu Rei Xipu Rei Xipu Rei Xipu Rei Xipu Rei Errou! Xipu Rei! Xipu... Errou! Xipu... Errou! Xipu Rei! Eita! Eita! Xipu... Errou! 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 Aaaaaaaaaaai! Errou! Errou! Aaaaaaaaaaaaaaai! Caralho! Xipu Rei! Errou! Eu vou dar pra você, vai! Tá empatado! Tá empatado! Xipu Rei! O segundo vai perder, olê olê olê! Xipu... Errou! Errou! Ai, ai... Xipu Rei! Xipu Rei! Xipu Rei! Xipu... Errou! Xipu Rei! Xipu Rei! Xipu Rei! 1! Vamos até 10! Xipu Rei! Xipu Rei! Xipu Rei! Xipu Rei! Superman não vale, hein? Oh, cara, não, velho. Oh, guys! Batalha épica. Batman versus Superman. O menino que vai lançar o filme é ele. Sonate. Errou! Errou! E porra, de novo! O que fizeram, merda? Não pode ir, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vai, cara. Lá, Itália, o cabelo. Ufa! Vamos lá. Vamos lá. E aí, ele já vai dar isso em mim. Vamos lá. Escorrega. 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 Oé, JZ. Irineu. Pega a tampa aí. VOCÊ NÃO SABE NEM EU O GÁS Eu vou dar pra você vai VAI CARARIO VAI MOI VICIADO DO CARALHO O GÁS FANDAGE! 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 Está pegando fogo, bicho! Pera! Dá um queromberinho nele, cara. Vai puxar ele! Puxa ele, cara! Volta pro Mortal Kombat! Puxa um queromberinho nele! Puxa um caralho pra dar uma porrada! Não tava esperado no lance mesmo! Não tava esperado no lance mesmo! Tá bom! Vai botar a mesa? Vai botar a mesa junto! Não, não, não! Pra relembrar, Pra relembrar! Ficou o que? Pra relembrar o lance! Ficou o lance! Ficou o lance! Ficou o lance! Obrigado.